Bom, Porto de Galinhas é uma das cidades mais incríveis do Brasil, gente. As praias lá são lindas. E o que acontece? A praia, a extensão toda da praia lá, são 26 quilômetros de praia. Então tem bastante opção, são 5, 6 praias principais, mas tem as que são mais indicadas e que 80, 90% dos turistas escolhem ficar hospedados. Então a grande resposta para a dúvida, onde ficar hospedado em Porto de Galinhas? Gente, na nossa opinião, na maioria dos casos, a nossa indicação é o centro. Tem um centrinho, Porto de Galinhas tem essa extensão gigantesca de praia, são 5, 6 praias que recebem outros nomes também, mas tem o centro de Porto de Galinhas, que é onde tem a praia de Porto de Galinhas, que é a principal praia de lá. É lá que tem as piscinas naturais, que sai as jangadas já para você nadar, mergulhar, é um dos lugares mais bonitos de lá. E é onde está o centrinho, então você consegue ir a pé aos restaurantes, barzinho, qualquer coisa cultural que você queira fazer por lá, está quase tudo centralizado lá. Não é grande, tá? Então qualquer lugar aí dessa área é um lugar bacana, você vai estar localizado. E nessa parte do centro, na praia de Porto de Galinhas, é onde tem os hotéis mais baratos. Então pra quem quer economizar, tem pousadinhas lá, gente, muito baratas mesmo, e 2, 3 quarteirões da praia. Então é um ótimo lugar pra quem quer economizar ou ficar perto de todas as atrações turísticas ali da cidade, quem quer passear, andar, sair bastante do hotel. Tem hotéis legais também na beira da praia. Eu vou deixar aqui, gente, na descrição do vídeo e nos comentários, no primeiro comentário fixado, os hotéis que a gente ficou lá já, tá? Tem um que é muito legal, um hotel pousada nessa regiãozinha beira da praia. Ele é um pouquinho mais caro, mas é sensacional, super bem localizado. E teve uma pousadinha que ela é um quarteirão pra trás e ela é muito barata. O preço, gente, sem ser, é mais humilde, mas é limpinha, super bonita, bem localizada. A gente adorou, principalmente pra fazer os passeios. Então dá uma olhadinha, eu vou deixar os links aqui embaixo. Mas essa região, gente, é a mais indicada pra quem quer economizar e ficar perto de tudo. Eu vou deixar aqui embaixo também esse mapinha personalizado, que a gente conseguiu criar dentro de um buscador de hotéis, que é o maior do mundo, com certeza vocês conhecem. E lá você já abre esse mapinha com essa região. Pegando qualquer hotel dentro dessa região, você vai estar bem localizado. A gente já deixou configurado esse mapinha pra só aparecer hotéis bons, com nota de avaliação dos hóspedes de 8 pra cima. Então só vai ter hotelzinho bacana, sem nenhuma reclamação. Então dá uma olhada, esse site é muito bom pra pesquisar os hotéis e é onde geralmente tem os melhores preços. Ah, e antes de eu falar da outra praia que é muito recomendada também, gente, uma dica, tá? Esse site que a gente usa pra fazer as reservas, a gente gosta muito deles, por quê? A principal dica pra você economizar com o seu hotel, independente da região que for, da cidade que for, é antecedência. Quanto antes você faz a reserva, mais barato você paga, gente. Isso é comprovado, tá? Em qualquer lugar do mundo. Então tenta fazer o quanto antes. A gente usa muito esse site, porque por ele ser um dos maiores, ele tem uma negociação de cancelamento gratuito, com quase todos os hotéis. Então entrou, viu um hotel bacana, com preço bom na data da sua viagem? Você reserva com o cancelamento gratuito. Chegou mais perto, você quer mudar o hotel, data, cidade, o que for, você cancela com um clique, não tem burocracia alguma, você não paga nada. A gente usa muito essa tática pra economizar. Quanto antes você fizer a reserva, mais barato você vai pagar. E também tem a opção de se hospedar nas praias, tá? Que ficam ali perto do centro, você vai ver que pros dois lados tem praias bem legais. Você indo pra direita do mapinha, tem uma praia que ainda é próxima ali de Porto de Galinhas, que já não tem o centrinho, mas tem vários hotéis que ficam na beira do mar. Lá tem hotéis mais legais, mais estilo resort. Tem um resort all inclusive, gente, sensacional. Quem quiser um all inclusive, uma coisa bem top mesmo, eu vou deixar o link aqui desse all inclusive que a gente ficou também, que é muito bom. Top de cinco estrelas, beira da praia, é realmente espetacular. Essa praia tem muitos hotéis legais pra você ficar mais no hotel. Olha lá, você consegue fazer os passeios, mas são praias mais isoladas. E tem a praia de Muro Alto, que é a última lá pra cima. Ela vai ficar mais distante, bem mais distante do centrinho, mas ela tem hotéis também bem bacanas. A praia é espetacular. É um lugar um pouco mais chique, vai. Tem condomínios de luxo, hotéis bem mais caros. Então é um lugar também que as pessoas escolhem pra esse perfil de viagem. Ah, e gente, quem quiser, segue lá a gente nas redes sociais, o arroba Pai Lorenzi e o arroba Lívia de Lorenzi, que a gente tá sempre viajando pelo mundo, dando essas dicas de viagem de uma forma bem bacana e mostrando a rotina com as nossas pequenas, que são baratas. A gente tem duas filhas e estamos morando em Orlando, nos Estados Unidos, já faz um ano e meio. Então a gente tá mostrando como é a vida aqui, as diferenças. A gente vai pro parque da Disney direto, que é aqui pertinho, pros outros parques de diversão, outlet, compras. Então segue lá que vocês vão gostar. E aqui embaixo eu vou deixar todos os links pra você planejar toda a sua viagem, economizando muito em tudo. E se você gostou do vídeo, dá aquela curtida e se inscreve no nosso canal e eu vou deixar aqui do lado, gente, a playlist com todos os outros vídeos desse destino pra você assistir. E o nosso outro canal pra você se inscrever, que tem todas as dicas de uma forma muito mais completa. É isso, galerinha. Muito obrigado e uma boa viagem.